A semana interna de prevenção de acidentes da Unicamp não dissociou as recentes mudanças trabalhistas de questões como saúde e segurança. Até dia 12 de maio, os cerca de 240 cipeiros e público em geral participam de palestras na área. O evento anual é promovido pela CIPA. Levando em consideração não só os riscos tradicionais do mundo do trabalho, mas os riscos, os fatores humanos e organizacionais do posto de trabalho. Ações da CIPA mais recentes foram apresentadas, como a conscientização dentro de laboratórios de pesquisa, cursos de ergonomia, além de melhorias na comunicação com a comunidade. A reitoria marcou presença na CIPA, reforçando o apoio às melhores condições de trabalho no campus. A Unicamp se enquadra nas melhores universidades do mundo porque a gente tem essa força dos funcionários, essa qualidade de funcionários aqui preocupados com o ambiente de trabalho adequado. E é isso do que a gente está se falando, a qualidade de vida, ambiente de trabalho adequado e a preocupação sempre com a segurança e com a saúde. A saúde mental mais recentemente tem sido um foco de atenção muito importante nessa área de segurança, principalmente por causa de todas essas síndromes descritas mais recentemente, Burned out, o próprio estresse hoje em dia, a carga de trabalho aumentando, as dificuldades que os trabalhadores estão passando de uma forma geral agora no Brasil ao aumento de carga de trabalho. Então tudo isso, se a gente não tiver cuidado com a saúde mental, nós vamos perder essa força de trabalho e causar um prejuízo muito grande para o trabalhador. Então é uma preocupação muito grande que isso seja tratado de uma forma preventiva. O evento foi além das ações de saúde e segurança que acontecem aqui na Unicamp. O público também pôde acompanhar apresentações sobre políticas sociais e sobre a história da CIPA no Brasil, sob forma de diversos desafios para os trabalhadores atualmente. A própria organização da classe trabalhadora, o pessoal se perceber enquanto classe que vai ter seus direitos prejudicados, tanto pela reforma da Previdência quanto pela reforma trabalhista. E a partir dessa percepção de classe única trabalhadora que tenha realmente um movimento de resistência e revolta mesmo contra essa retirada dos direitos. A CIPA tem que ser necessariamente paritária, ela deve ter igual o número de representantes dos trabalhadores e do empregador. E a CIPA, ela deveria, vamos dizer assim, de uma certa maneira ser fiscalizada pelo empregador através das suas confederações, pelos empregados através das suas centrais sindicais e pelo governo através do, agora, Ministério do Trabalho. As características do trabalho no capitalismo contemporâneo são desfavoráveis aos trabalhadores. Se você pegar a reorganização da ordem econômica, política, mais geral, vão criando condições de pressionar os trabalhadores a obter cada vez maiores resultados. Atingir metas, pressionar por metas e por resultados. Ao pressionar excessivamente os trabalhadores por metas e resultados, aqui, obviamente, que isso tende a causar desequilíbrios nas condições de trabalho e de vida das pessoas que vivem na sociedade. O INSS, as estatísticas do INSS mostram que é a terceira causa de maior afastamento do trabalho. Então, mostra que a gente tem um nível grande e a gente sabe que tem uma subnotificação imensa, porque a saúde mental, ainda tradicionalmente, é vista como um problema individual. Então, é uma fraqueza individual, é um problema da família, da relação com a família e não da pessoa com o seu trabalho. O professor de Economia, José Dari, destacou o início de uma pesquisa, em parceria com a Diretoria Geral de Recursos Humanos, sobre a qualidade das relações de trabalho dentro da Unicamp. O questionário estará disponível em breve. É uma pesquisa que pode se tornar um paradigma para repensar a qualidade das relações de trabalho no setor público, dentro desse ambiente mais geral que nós vivemos. Música Música Legenda Adriana Zanotto